O Senado Federal está preparando a maior mudança na legislação penal dos últimos 72 anos. O novo Código Penal vai definir o que passa a ser crime e qual a punição em cada caso. Leis que vão afetar o dia a dia de milhões de brasileiros. O repórter Senado de hoje mostra as principais mudanças propostas no texto. Questões polêmicas, como o uso de drogas, discriminação racial, aborto e o fim da liberdade condicional. Os detalhes sobre o novo Código Penal, os debates entre os senadores, a opinião da população e dos especialistas, você vê agora no repórter Senado. Durante o período colonial, o Brasil seguia as leis de Espanha e Portugal, as chamadas ordenações filipinas. Depois da independência, em 1822, a nova nação precisava ter normas próprias para garantir a autonomia. Mas só em 1830 o país teria a primeira legislação penal, o Código de Processo Criminal. Com a abolição dos escravos, muitos crimes então previstos perderam o sentido. E em 1890 foi promulgada uma nova legislação adequada aos costumes da sociedade no início da república. O primeiro Código da República, esse sim correspondeu a uma modificação, vamos dizer assim, mais relacionada ao tratamento da igualdade entre os indivíduos. Havia essa pretensão, vamos dizer assim, uma pretensão que dizia respeito à nova visão burguesa de mundo. O atual Código entrou em vigor 50 anos depois, em 1940. Desde então, a legislação penal brasileira só foi atualizada uma única vez, em 1984. A nota que distingue, que dá uma identidade ao Código de 40, é o moralismo penal, sabe? Uma certa pretensão de incriminar ações mais relacionadas aos costumes, à moral sexual. O projeto que cria o novo Código Penal foi elaborado por uma comissão de juristas durante quase oito meses. Caso se torne lei, os 543 artigos substituirão a legislação em vigor. O texto traz novidades que não estavam previstas na atual legislação, como o crime de terrorismo. A preocupação aqui, ela ocorre em razão dos eventos internacionais que nós sediaremos, como a visita do Papa, a Copa das Confederações, a Copa do Mundo e as Olimpíadas. E aqui nós teremos outros países, representantes de outros países. Nós precisamos nos preocupar com esta prática. O Código também prevê pena de prisão para quem maltratar animais, leis mais duras para motoristas embriagados e a transformação do jogo do bicho e outras contravenções penais em crimes, com penas mais severas. Algumas contravenções que em 1940 não tinham qualquer importância, eram até objeto de marchinhas carnavalescas. Nos dias de hoje, essas contravenções tiveram um foco diferente. É o caso dos jogos de azar. E quando falo de jogos de azar, eu falo do jogo do bicho e falo das máquinas caça-níqueis. Vejam bem que esses crimes isoladamente, eles propiciam a prática de crimes muito mais graves, como a corrupção, como a lavagem de dinheiro, como o tráfico de drogas. É uma mudança profunda. Por quê? Primeiro, o Código tem 70 anos. Segundo, ao lado do Código, nós temos um total de mais de 100 leis extravagantes. Então, nós concentramos no Código Penal o centro da ordem jurídica penal. Para que você tenha uma ideia, nós reduzimos de 1.700 comportamentos criminosos para que o Brasil passe a ter algo em torno de 800. A missão foi repassada aos senadores no mês de junho. 11 parlamentares estão revisando o texto. O grupo é coordenado pelo presidente da Comissão de Constituição e Justiça. Ele quer votar o novo Código Penal ainda este ano. A gente quer ter um compromisso com o Brasil, um compromisso com a segurança pública, um compromisso com o novo Código Penal, que é um código antigo, arcaico, de 1940, cheio de penduricalhos, que precisa ser ordenado em um único código, uma única matéria, para que aqueles que cometam delito saibam, tenham a certeza que vão responder por esse delito. Nós precisamos fazer uma lei contemporânea, atual, que faça com que a gente possa, por fim, a esse absurdo da criminalidade no Brasil, que entope as prisões de presos que viraram escolas do crime e faz o pior. Um preso no Brasil hoje custa 40 mil reais por ano e um estudante universitário custa 15 mil reais por ano. Então, isso tudo tem que ser revisto nessa nova lei do Código Penal e eu estou lutando para valorizar a vida na nova lei. Um dos pontos mais importantes do projeto que cria o novo Código Penal é combater a impunidade e a corrupção. O texto traz novos crimes e estabelece penas mais duras para proteger o patrimônio público e garantir que a administração pública atue de forma limpa e transparente. O Brasil é um dos campeões em casos de corrupção. Esquemas que envolvem o alto escalão dos poderes executivo, legislativo e judiciário muitas vezes foram desvendados e acabaram impunes. Situação que pode ser corrigida pelo novo Código. Entre as principais mudanças estão o mesmo tratamento para quem corrompe e quem é corrompido. Hoje, a pena do corruptor é menor e ele acaba impune. As empresas também poderão ser punidas quando cometerem crimes. Muitas vezes a pessoa jurídica, às vezes sediada num lugar indeterminado, se vale dos funcionários como se fossem laranjas. E muitas vezes esses funcionários são levados à responsabilização e essa empresa contrata outros e o crime prossegue. Outra mudança importante é a criação do crime de enriquecimento ilícito, quando o patrimônio do acusado é incompatível com a renda declarada. O enriquecimento ilícito, se for transformado em crime, como é a proposta, vai mudar a mentalidade dos agentes públicos, principalmente dos agentes políticos. Eu acho que deveria ser aplicado a pena realmente de prisão, porque assim, são pessoas que roubam, são pessoas que estão praticando um ato irregular com a sociedade. Pra mim teria que ser prisão perpétua, porque são mais bandidos que os que estão na rua, né? Se for a pena massa no nosso país, os corruptos iam pensar duas vezes antes de fazer o crime. Pros corruptos a pena é em liberdade, é em regime semiaberto, então eles deveriam ir pra cadeia e sofrer as penalidades como qualquer cidadão. Prisão e principalmente entregar o dinheiro roubado. Nós acreditamos piamente que uma legislação bem feita, uma legislação moderna, uma legislação inteligível para o cidadão e para os próprios operadores do direito, aí eu falo, polícia, Ministério Público, advocacia, magistratura, ela é o ponto de partida para que se tenha uma possibilidade mais clara de investigação, perseguição penal, processamento e julgamento desses crimes, seja para condenar, seja para absolver. Você acha que o usuário de drogas deve ser preso, tratado ou liberado para consumir? Um dos pontos mais polêmicos da proposta de reforma do Código Penal determina que o uso de entorpecentes deixe de ser crime. Não prejudica, assim, eu consigo conciliar com o meu tempo, eu consigo conciliar a droga com os estudos, com o trabalho, com a família, então, assim, é uma coisa que realmente não prejudica de verdade. Este universitário, que pediu para não ser identificado, falou sobre a experiência de anos consumindo maconha, entorpecente mais usado no país. O jovem de apenas 22 anos acha importante que o usuário tenha o direito de consumir drogas sem ser considerado criminoso. Nós somos usuários, nós não queremos vender, nós não queremos criar uma situação assim, para ninguém. Então, o nosso objetivo é apenas usar sossegado, né? A gente não tem porquê da satisfação para outras pessoas, a gente também não tem porquê ser julgado por outras pessoas pelo fato da gente querer usar isso. A lei brasileira distingue hoje o usuário do traficante. Quem usa drogas tem penas brandas, como medidas educativas. O projeto do novo Código Penal dá um passo adiante. O texto permite que o consumidor de entorpecentes tenha posse para uso próprio de qualquer tipo de droga. A quantidade deve corresponder a cinco dias de uso e vai ser determinada pela Anvisa. Outra mudança é a possibilidade de cultivar a droga em casa. O traficante, esse é punido com igual rigor como a lei hoje pune. Como em outros países, o usuário, que não é o traficante. Dependendo das suas condições pessoais, da qualidade da droga que ele porta, ele possa não ser punido. A comissão deu espaço e descriminalizou o porte para uso. Mas com uma exceção importante. Se esse uso for ostensivo diante de uma escola, diante de um local de concentração de crianças e adolescentes, aí será crime. O uso será crime nesses locais com penas alternativas. A ideia de permitir o consumo veio da legislação europeia, especialmente de Portugal. Este procurador da República explica que a legislação tem sido usada no continente para ajudar os juízes em casos concretos. Esse dispositivo, segundo se adota na Europa, ele seria um parâmetro para que o juiz, ao julgar a causa, diga como é que eu vou saber se esse sujeito é ou não usuário. Em alguns estados europeus, eles dizem que se essa quantidade de droga é presumida como tanto para ele consumir médio em cinco dias, ele é usuário. Se for um pouco além desse consumo tido como médio, ele não é usuário. O organizador da Marcha da Maconha no Distrito Federal considera a proposta um avanço, mas acha que ainda não é o ideal. Um dos problemas que permanece é que a pessoa vai continuar a ter que encontrar o traficante. Essa mudança vai diminuir parte do preconceito, porque como o pote de drogas vai deixar de ser crime, o usuário não vai estar sujeito a alguns abusos que ocorrem hoje, por exemplo, por parte da polícia, ou mesmo de familiares. Mas a novidade é rejeitada por outro grupo de usuários. Homens que mergulharam fundo no universo das drogas e hoje lutam para erguer a cabeça. Yuri tem 32 anos e está internado pela segunda vez no Mata, centro de recuperação de dependentes que fica no entorno do Distrito Federal. Depois de seis meses, ele acredita estar livre do crack e acha que a liberação do consumo levará mais pessoas ao vício. Para mim, se não fosse proibido, seria melhor na minha época, né? Porque aí eu usava onde eu queria, fazia o que eu queria. Mas depois que eu vi que era uma doença, seria muito pior, porque a juventude hoje ia corromper mais as pessoas jovens, e as pessoas iam começar a usar mais jovens as drogas. Este estudante, que pediu para não ser identificado, vai mais longe. Viciado em crack há 10 anos, ele parou de usar a droga pouco mais de um mês e espera retomar a vida em família após a internação. A partir do momento que a droga for legalizada, o tráfico vai aumentar, a guerrilha vai continuar, as facções vão multiplicar, então os políticos, eles têm que pôr a mão na consciência e ver que as famílias brasileiras, no momento, já estão passando por dificuldade e vão passar mais ainda a partir do momento que esse projeto for legalizado. A descriminalização do usuário de drogas divide a população. Está tudo errado, né? Não pode não, porque já não é permitido, já está do jeito que está, né? Se for permitido, aí vira bagunça. Eu acho que o cara plantando ali para usar, eu acho que seria o risco menor e o lucro para o traficante, eu acho que seria menor. Que usar a droga simplesmente, quando ele está drogado, ele rouba, ele mata, sem nem estar em si. Eu acho que muita gente usa e não é por isso que a pessoa vai deixar de ser uma pessoa decente. A descriminalização pura e simples do uso das drogas, hoje proibida, me parece que não está acompanhada de uma evolução da sociedade para lidar com isso. Nem da sociedade, nem do poder judiciário, nem da advocacia, nem do Ministério Público, nem dos órgãos que cuidam da saúde pública. Não que haja uma posição absolutamente contrária à descriminalização. Mas acho, nós pensamos dessa forma, que deveria haver uma preparação pelo menos de 5, 10, 15 anos para que a sociedade pudesse lidar com esse tipo de comportamento descriminalizante. A possível mudança também não foi consenso entre os juristas. Alguns entendem que o tráfico de drogas pode ser estimulado no país. Eu acredito que isso vai ocorrer na prática. Nós não queremos estimular o tráfico, nós queremos cuidar do usuário, mas que certamente vão se utilizar para tentar, enfim, criar dúvidas e facilitar aquele criminoso, vão. Hoje já existe uma despenalização. Quem usa substâncias entorpecentes não vai preso, recebe aqui um tratamento médico. Temos que tratar estas pessoas através de procedimentos médicos e trazer penas que sejam duras. Isso eu defendo para o traficante. A comissão fala em descriminalização, mas isso também será debatido pela comissão. A lei penal em vigor hoje é de 1940. De lá para cá, um fato novo mudou para sempre a vida das pessoas. A internet trouxe benefícios, mas também criou novas modalidades de crimes e fraudes. Como a legislação pode identificar e punir os criminosos virtuais? Basta um clique e alguns comandos no teclado do computador para um hacker conseguir dados pessoais dos usuários de internet. A rede mundial de computadores é parte do cotidiano de bilhões de pessoas no mundo inteiro. Homens e mulheres que muitas vezes nem imaginam que podem ser vítimas de crimes. Rafael Cadeng teve o perfil em uma rede social clonado. As fotos pessoais do jornalista foram usadas para criar uma página falsa. Um amigo me procurou e informou que estavam usando fotos minhas em um perfil de Minas Gerais com o nome de Renan Ribeiro. E assim eu falei, ué, vamos ver isso, né? Eu fui olhar e eram fotos minhas com familiares, fotos que nem eu mesmo sabia que existiam minhas. E logo eu fiquei assustado com aquilo porque não sabia como aquelas fotos tinham ido parar com ele. O problema de Valdete foi ainda mais grave. Ela usa o computador para fazer transações bancárias há seis anos. A dona de casa considera mais seguro resolver tudo pela internet. Mas a confiança nos sistemas de proteção da rede do banco foi abalada quando retiraram 7 mil reais de duas contas dela e do marido. Vimos os pagamentos de locais totalmente adversos ao Distrito Federal. Entramos em contato com o banco através do 0800 e aí eles bloquearam nossa conta imediatamente. Segundo o relatório de Cybercrime 2012 da Norton, empresa que oferece programas antivírus, dois terços dos usuários adultos de internet já foram vítimas de crimes na rede. Quase metade dos 13 mil entrevistados alegou ter sofrido alguma ameaça virtual, como vírus, fraude ou roubo, em 2011. O custo do cybercrime é estimado em 220 bilhões de reais e atinge cerca de 556 milhões de pessoas todos os anos, quase três vezes a população do Brasil. A Rússia é o país com maior índice de vítimas, à frente da China e da África do Sul. Imagine ser furtado ou sofrer uma grave ofensa em um lugar onde você não pode reagir. No ciberespaço, só descobrimos que fomos vítimas de crimes muito tempo depois. A falta de leis específicas aumenta a impunidade dos criminosos virtuais. Hoje nós não temos uma legislação penal a respeito disso. O projeto de código penal traz já a tipificação de algumas condutas e essa é uma área em que a evolução é muito rápida. Então temos que pensar, inclusive, em mecanismos que permitam uma atualização desses crimes na medida em que forem sendo descobertas novas formas, novos tipos penais, novas condutas que mereçam uma reprovabilidade maior em termos penais de parte do Estado. Hoje existe uma clara insuficiência no arsenal legislativo para fazer frente a esses crimes cibernéticos. Então hoje, se, por exemplo, a imagem de alguém é uma imagem íntima, é exposta para toda a sociedade, nós não temos um instrumento muito adequado. O Brasil não é signatário da Convenção de Budapeste, tratado internacional que reprime os crimes informáticos. A maior parte dos casos ainda é resolvida no país por meio de interpretações da lei. Algumas condutas que causam lesão ainda não encontram respostas no direito penal brasileiro, como, por exemplo, a invasão de um computador, a proteção da informação, a proteção de um sistema informático, ou seja, de um computador. Esses bens jurídicos que possuem valor para as pessoas, a informação, o computador, o dado que possui. É um ativo, é um bem jurídico, que deve ser tutelado, ainda não é protegido pelo direito penal. O projeto do novo Código Penal possui vários artigos que criam os crimes cibernéticos. Entre eles, acessar indevidamente dados de um usuário ou de empresas, vender informações sigilosas e sabotar o funcionamento de sistemas informáticos. Violações que não existiam quando a atual legislação penal foi elaborada. As penas variam entre seis meses e quatro anos de prisão, de acordo com a gravidade da infração cometida. A sofisticação é muito grande. E nós teremos hoje, evidentemente, que vamos ter que ter uma polícia aparelhada, tecnicamente, para instruir, para verificar a ocorrência desse tipo de criminalidade. E que se exauria, basicamente, na figura do estelionato e no furto qualificado pediante fraude. Esse é um avanço. E o Brasil, até hoje, não tinha nada de legislação. O projeto também destaca um ponto importante. O usuário que fizer download de arquivos ou cópia de livros, filmes e CDs para uso pessoal não será penalizado. Mas a venda ilegal de artigos protegidos por direitos autorais continuará sendo o crime. Há itens a proteger. Por exemplo, o direito autoral, o nome, a honra, a imagem, as informações confidenciais. Mas sempre de uma maneira que não prejudique o mais livre trânsito e debate de ideias e de novidades. João Gondim é professor do Departamento de Informática da Universidade de Brasília. O pesquisador reconhece que a lei é um avanço, mas critica o artigo sobre acesso indevido a dados de terceiros. Se acessar indevidamente ou sem autorização, por qualquer meio, o sistema informático protegido expõe os dados informáticos a risco de divulgação ou de utilização indevida. Esse expondo os dados a risco de divulgação ou de mau uso, ele enfraquece a tipificação. Porque agora vai ter um julgamento subjetivo de se houve risco e qual o grau desse risco. Mas num ponto todos concordam. A criação de leis específicas para crimes cibernéticos é um caminho sem volta numa sociedade cada vez mais informatizada. As propostas feitas, e creio que novas virão ainda, porque várias cabeças pensando sempre vão auxiliar mais o aprimoramento, vão nos dar um cabedal jurídico de regras que normatizem de uma forma bem objetiva, não tão abertas, bem objetivas, para a melhor punição desses crimes que são, muitos deles, de extrema gravidade. Eu acho que isso é o principal que falta hoje, porque muitas pessoas cometem crimes na internet e ficam ilesas. Você tudo bem, desativei o site, mas é a pessoa que estava usando as minhas fotos. Pode muito bem agora eu começar a usar uma foto sua, a foto de outra pessoa, de uma filha que está em casa, entendeu? Ele pode usar a foto de qualquer pessoa. No próximo bloco, você vai ver os casos em que o aborto e a eutanásia podem deixar de ser crimes. Tem instantes no Repórter Senado. Tchau, tchau.